Elisângela, você mandou matar seu tio? De jeito nenhum. Você premeritou esse crime? Não, não pode ser algum. Qual era o seu envolvimento com o Júnior Santana? Meu esposo, o Júnior Santana era meu esposo, só meu companheiro. Tem mais alguém que já estava envolvido nesse crime? Mandante do crime do seu tio? Eu saiba não, que eu tenha conhecimento não. Como era a sua relação com o Inácio de Ananias, o seu tio? Eu acho que era a única sobrinha que a gente se dava bem, conversava. É verdade que o seu companheiro, o bandido que matou o delegado, devia o dinheiro ao seu Inácio? Do meu conhecimento não, eu nunca soube disso. Qual foi a sua reação ao saber que o seu marido foi assassinado também? Eu estou chocada e com medo também de fazerem a mesma coisa comigo. Você acha que ele fez certo ter matado o delegado? Não, de jeito nenhum, que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Se arrepende pela vida criminosa que você se envolveu? Eu nunca me envolvi em vida criminosa, eu não tenho antecedência. Você viveu com homicídio? Eu nunca vi nada. O cara que matou o seu tio, você sabia? Eu não tenho conhecimento disso de jeito nenhum, gente.